E eu vou primeiro em chatela com a Jaqueline Mendonça. Bom dia, Jaque. Já tô vendo que o pessoal, os vigilantes em saúde aí, estão aí no fundo. 22 bairros de Aparecida de Goiânia recebem reforço para eliminar criadouros do mosquito da dengue. Jaqueline Mendonça acompanha o trabalho dos agentes de saúde. Lembrando, né, Jaqueline, que esse mosquito transmite dengue, chikungunya e zika vírus. Bom dia pra você, Jaque. Bom dia, Branquinho. Bom dia, amigos de casa. Exatamente. Parece um assunto antigo, corriqueiro, mas existem pessoas morrendo, né, com a dengue. E essa luta não é só contra a dengue, né, mas sim contra as outras doenças também que esse mosquito transmite. Como chikungunya, zika e a dengue que tá atacando. Só que onde estamos, em Aparecida de Goiânia, são 12 mil casos, 10 mil notificados. E esse trabalho já começou no último sábado e só vai terminar depois que todos esses bairros forem aí vistoriados. Porque a gente sabe, né, que o agente de saúde na casa da gente é uma necessidade. E a gente cuidar do que a gente tá ali, dos nossos pratinhos, das tampinhas de garrafa, dos pneus, é o melhor remédio pra acabar com esse maldito mosquito. Ao meu lado tá o Flávio Nede, que é gerente de vigilância ambiental aqui de Aparecida de Goiânia. E ele tá coordenando essas equipes, né, o pessoal tá aqui, uma pausinha bem rápida aí pra poder... Eles estão no horário de almoço, pararam pra poder falar com a gente, porque é um assunto muito sério. E a gente sabe desse problema corriqueiro, mas que a cada ano a sensação que a gente tem é que tá piorando. Boa tarde, Flávio. A ajuda das pessoas lá na casa com o pratinho da planta, o pratinho do cachorro, ainda é o melhor remédio, né? Sem dúvida. A prevenção é o melhor remédio, né? É sempre tá fazendo aquela vistoria no seu imóvel, né, tirando aquilo tudo que acumula água. O pratinho, aquele tambor que acumula água, sempre tá dando manutenção na calha pra que não possa acumular água. Olha, nós estamos aqui no residencial Caravelo Parque. Eu quero saber de uma coisa, como é que vai funcionar esse trabalho de vocês? Tá funcionando, a gente tá visitando todos os imóveis, né, fazendo a visita domiciliar, os agentes, orientando o morador, chamando eles pra participar. A gente tá com uma equipe de educação e saúde, colocando cartazes, orientando o comércio, que é grande aqui também, né, fazendo toda essa varredura. O que que acontece que ainda esses números são tão altos? As pessoas ainda, as que já tiveram dengue, acham que não vão pegar mais, as que nunca tiveram, se sentem em supermano. O que que acontece? É, a pessoa nunca acredita que vai acontecer com ele, né, e quando a pessoa pega, ele vê que tanto que é doloroso, né, muita febre, dor de cabeça, a pessoa fica com muito mal-estar. Então, assim, é o cuidado, evitar água parada pra não ter mosquito. E teve caso de morte aqui na cidade? Tem, a parecida tem cinco casos confirmados, né, e tem 14 em investigação. Quais são os cuidados básicos que uma pessoa tem que ter na casa dela? A pessoa não deixar água parada, então ele vai sempre pôr a terra ali no vaso de planta dele, ter o tambor com água parada, mas tem que ter uma tampa, né, Olha a calha, um brinquedo da criança que ficou ali jogado ali, se chover, ele vai para a água, vai se transformar no criador. Ô Flávio, a gente fala muito sobre quintal, né, mas quem mora em apartamento não tem quintal e os números também são alarmantes entre pessoas que praticamente nem saem dos prédios, né? É, tem casos também, né, em apartamento, então ali, o mosquito pode subir ali no elevador, dentro de uma sacola, pode estar contaminado e vai transmitir pra todos ali na casa. Muito cuidado aí com as vasilhas, né, Branquinho, de cachorro, porque ali o mosquito não coloca o ovo na água, coloca nas bordas das vasilhas e isso aí vai multiplicando e o problema só aumentando, né? Pois é, Jaqueline, o que se falava antigamente, né, era que era água parada, mas água suja. Hoje não, hoje não tem água suja, não tem água limpa, é qualquer tipo ali de água parada, o mosquito, ele se reproduz. Coisa aí de cinco dias nesse ciclo, o mosquito já se reproduziu e já tem mais mosquitos. Só que essa parte educativa, todos nós sabemos, se você perguntar pra menino hoje de seis, sete anos, ele sabe, né, a parte educativa é muito importante, inclusive a gente sempre mostra aqui, mas eu quero saber que quando não vai pelo amor, pela educação, tem que ir pela dor, aí tem que sentir a dor no bolso. Tem previsto esse tipo de fiscalização e notificação e multa, penalização, pra quem principalmente deixar lote baldio, que esse é o grande problema também, viu? Lotes baldios aí que o povo joga lixo, o povo não tem educação e aí vira aquela coisa toda. Tem punição pra esse pessoal? Pergunta pra ele, Jaqueline. E ninguém escapa, né, quem é dono do lote baldio, quem mora em prédio, quem mora em casa, muita gente não aceita a vistoria aí, né? A gente quer saber o seguinte, vai ter punição pra quem não abrir as portas, pros agentes de endemia? O que que acontece? Existe uma lei municipal, a 3.016, 2011, que ela pode ser aplicada a multa. Porém, não é pelos agentes, é pelo fiscal da vigilância sanitária, ele notifica, né? Ele dá um prazo ali pra que seja resolvido aquele problema e se não se persistir, pode ser aplicada a multa, sim. Pois é, colocando dinheiro na questão, aí talvez aumente, né? Mas às vezes a pessoa branquinha cuida tanto da casa dela, mas o vizinho não cuida. Quem sabe se criarmos aí uma campanha, cuide do quintal do seu vizinho, talvez resolva, né? Sem dúvida, se o seu vizinho tá cuidando, você também não vai ter criador de mosquitos, sem água parada não vai ter. Pois é, tá aí, ó. Você vai viajar, vai deixar o seu vaso sanitário aberto? Cuidado, hein? Coloca ali um saco plástico, porque ali também pode ser um criador. A gente fala, é como o Branquinho falou, né? As crianças todas sabem, nós um dia, Branquinho, fomos crianças, aprendemos isso na escola, mas o que tem de gente com dengue, o que tem de gente deixando aí a tampinha de garrafa, achando que é pequenininha, que não vai virar um berçário aí, vai sim, né, meu Branquinho? Com certeza, Jaqueline, muito obrigado. Agradeço ao pessoal aí, os agentes de saúde de Aparecida de Goiânia. Tá complicado, pessoal, tá complicado, principalmente em lotes baldios.